Viajar em família é uma das experiências mais enriquecedoras que podemos vivenciar. É uma oportunidade não apenas de explorar novos lugares, mas também de criar memórias duradouras e fortalecer os laços afetivos entre os membros da família. No entanto, planejar uma viagem em família que agrade a todos pode ser desafiador. Felizmente há uma infinidade de destinos e atividades que proporcionam aventuras para todas as idades e interesses. Neste vídeo exploraremos algumas opções emocionantes para famílias que desejam embarcar em uma jornada inesquecível juntos. Ao escolher um destino para uma viagem em família, é essencial considerar a diversidade de interesses e necessidades de cada membro da família. Destinos como parques temáticos oferecem uma variedade de atrações que podem satisfazer desde os mais jovens até os mais velhos. Lugares como a Disney World, a Universal Estudos e parques aquáticos oferecem diversão garantida para todas as idades, com passeios emocionantes, espetáculos cativantes e personagens adoráveis. Além dos parques temáticos, destinos com contato direto com a natureza também são ideais para famílias em busca de aventuras ao ar livre. Parques nacionais, praias exuberantes e resortes com atividades ao ar livre proporcionam oportunidades para caminhadas, mergulho, passeios de bicicleta e muito mais, permitindo que os membros da família explorem e apreciem a beleza natural juntos. Independentemente do destino escolhido, há uma variedade de atividades que podem ser desfrutadas por toda a família. Jogos de tabuleiro, noites de cinema ao ar livre, fogueiras com marshmallows assados e passeios de barco são apenas algumas opções que garantem momentos de diversão e união. Atividades culturais, como visitas a museus, galerias de arte e locais históricos, oferecem oportunidades educativas para todas as idades. Essas experiências não apenas enriquecem o conhecimento, mas também incentivam o diálogo e a troca de ideias entre os membros da família. Viagem em família é uma oportunidade única de criar laços duradouros e compartilhar momentos inesquecíveis. Com uma variedade de destinos e atividades disponíveis, é possível planejar uma viagem que agrade a todos os membros da família, desde os mais jovens até os mais velhos. Ao escolher destinos amigáveis para famílias e atividades que promovam a diversão e a união, podemos garantir que nossa viagem em família seja verdadeiramente memorável. Então embarque nessa jornada de aventuras e descobertas, criando memórias que serão tesouros para toda a vida.